O assessor do gabinete da presidência da Ucrânia afirmou que um dos objetivos das operações militares russas é matar o presidente ucraniano. O cenário básico da Operação Especial da Rússia é claro. O único objetivo é tomar Kiev e matar as autoridades da Ucrânia. E você, concorda com o assessor do gabinete da presidência da Ucrânia? Deixe aí seu comentário.